Boa noite, quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus, amém, pois é, a maioria dos lugares quando eu vou pela primeira vez, eu sempre faço aquela perguntinha básica, pesquisa de campo, quem conhece o pastor Cláudio Duarte aí? Uau, e quem conhece Mery Duarte? Uau, pouquíssimas pessoas e olha como é que é fantástico, eu só perguntei quem conhece Cláudio Duarte, uau, e Mery, uau, mas eu louvo a Deus, eu louvo a Deus porque, sabe porque que você está me conhecendo hoje? Primeiro, porque aquele homem que você conhece, não da maneira que eu conheço, porque eu conheço ele de uma forma especial, eu conheço ele de dentro de casa, sem máscara, porque dentro de casa você tem que ser você, porque não adianta querer usar máscara dentro de casa que um dia ela cai, então aquele homem, ele me constrangiu a tal ponto que um dia eu olhei para a minha vida, eu falei assim, misericórdia, eu sou crente aonde? Hoje, eu estou longe de ser cristã, o amor daquele homem pela minha vida, de ter investido em mim, de ter esperado o tempo do meu amadurecimento, me constrangiu a tal ponto que eu tive que mudar de vida e uma das mudanças de vida que me motivou muito é que eu em 2016 fui para o encontro modeladas, e vocês acreditam que eu não queria ir? Eu não queria ir, porque eu vivia no meu mundo, eu vivia aprisionada, eu vivia achando que eu não era ninguém, que eu era horrorosa, que tudo na minha vida não era legal, até que um dia eu fui contra a minha vontade, porque ele me pediu e eu estive lá e eu ouvi coisas que impactaram a minha vida, a primeira coisa que eu cheguei naquele lugar que me chamou atenção, era um diamante gigante que girava e eu falei, gente do céu, eu sou um diamante, eu só preciso ser lapidada, talvez você tenha vindo para cá, com seu ouvido cheio das mentiras de satanás, mas eu quero te dizer o quanto você é especial, o quanto você é maravilhosa, e talvez você só precisa ser lapidada, e muitas das vezes você só precisa de um polimento, e você vai ver a mulher maravilhosa, a mulher sensacional, espetacular que você é, amém? Pois é, então eu estive lá naquele encontro, como você está vindo nesse encontro hoje, e eu tenho certeza que aquelas pessoas lá, elas fizeram tudo o que elas poderiam fazer, sabe porquê? Porque a pastora Lília, o pastor Lamartine e toda a equipe deles, eles podem fazer isso, proporcionar esse ambiente para vocês, ele pode escolher pessoas direcionadas pelo Espírito Santo de Deus para estar aqui nesse altar, mas a mudança maior quem faz é você, a partir do momento que você ouve palavras, a partir do momento que você decide colocar em ação, porque enquanto eu ia em lugares, ouvia palavras, via coisas e falava assim, segunda-feira eu vou colocar isso em prática, sabe quando que a minha vida mudou? Nunca, mas aquele dia eu comecei a ouvir algo diferente, eu comecei a ouvir de uma maneira especial e eu falei, hoje eu vou mudar de vida, eu vou mudar de vida é agora, não vai ser mais segunda-feira e eu decidi que aquele dia era o dia da minha mudança de vida e eu comecei a colocar prioridade. prioridade, muitas das vezes eu ouço pessoas falando assim, isso não está na minha lista de prioridade, querida se é prioridade já deixou de ser prioridade, prioridade é um por vez, resolva aquilo ali e depois você coloca outra prioridade, não existe minha lista de prioridade, prioridade, então eu vi a pessoa horrorosa que eu era, tudo que eu estava vivendo, não condizia com aquele Deus que nós pregávamos, não condizia com aquele Deus que a Bíblia diz que é, e eu me cansei de tudo aquilo e eu falei, é hoje, é agora, então eu quero te dizer, você está num local que tem uma atmosfera diferenciada, tem palavras diferenciada aqui e agora você só precisa tomar uma decisão, você só precisa colocar em prática, porque Deus, Ele nunca vai fazer aquilo que não é para Ele fazer, Ele só vai fazer o sobrenatural, aquilo que é o natural, que é seu, é para você fazer, Ele nunca vai fazer, por isso que muitas das vezes você entra dentro da igreja e você sai da igreja da mesma maneira que você entrou, por quê? Porque você ouve a palavra, mas a gente não pode só ouvir a palavra, a gente tem que colocar essas palavras em prática, a vida do meu marido foi mudada, por quê? Porque ele decidiu caminhar com Jesus, ele decidiu ler aquela Bíblia ali, não como um livro, mas como palavra de vida eterna, e ele passou a viver aquilo ali, ele passou a meditar naquilo ali o tempo todo, como diz as escrituras sagradas lá em Josué 1,8, então nós precisamos buscar a Deus de uma maneira diferente mulher, porque aqui no primeiro momento nós ouvimos que nós somos inimigas do diabo, nós estamos aqui com uma missão e eu tenho visto o que que o mundo tem feito com as mulheres, com as crianças, por quê? Porque mulher muda uma cultura, você estiver debaixo da missão que Deus colocou para você, dentro do propósito que Deus colocou para você, a sua vida ela vai ser totalmente mudada, mas não é somente a sua vida, todos os que estiverem ao seu redor, quem aqui costumava ouvir as mensagens de Cláudio Duarte levanta a mão? Bastante, né? Você já ouviu uma mensagem dele? Essa é bem antiga, que ele falava assim, quando eu chego, a primeira coisa que eu vou é nos meus filhos, e eu falo assim, como é que mamãe está? Ih pai, mamãe está mal, e ele saia fora. Ih pai, mamãe está bem, aí você ia chegar. Quem já ouviu isso? Uau! Então, sabe por quê? Porque uma mulher, ela tem o poder de ditar o humor da casa. Se você está bem, está tudo bem, as coisas fluem, pode estar faltando as coisas dentro de casa, mas se você levanta e você fala, eu sou vitoriosa, você é vitoriosa. E você não está preocupada com a roupa que você não compra há não sei quanto tempo, você não está preocupada com o sapato, você não está preocupada se as contas estão por vencer, por quê? Porque você está sob controle, mas quando você está descontrolada, aí minha filha, você pisa no rabo do gato, você bate no cachorro, todo mundo foge de você, é uma desgraceira só. E resolve o quê? Nada. Você continua na mesma. Então, para mim começar a entrar na minha mensagem, eu só quero falar uma coisa para você. Eu era uma pessoa horrorosa. Mas sabe o que é horrorosa de horrorosa? Eu costumo falar num grupo, eu falo, eu era cão. E a Neidinha, esposa do Estêvão Fernandes, ela fala assim, Mary, 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 não fala cão não, cão é troço ruim. Eu falo, minha filha, mas você não tem noção do que eu era. Eu era cão mesmo, cama de cão mesmo. E ela fala outra coisa, fala que você era assim, você era diferente. Falei, não, diferente eu estou agora. Mas eu era cão mesmo. Gente, olha, eu vou contar uma história para vocês. Isso é fato verídico, é verdade. Eu era tão difícil, tão difícil, tão cão, que eu estava nos meus projetos. Que eu sou estilista, eu sou costureira e eu tenho, eu tinha uma empresa, né? Eu lutava por aquilo ali. Por quê? Porque eu tive dificuldades na minha infância. Minha mãe tomou 300 ml de soda cáustica, não faleceu no ato. E aquela doença prologou por um certo tempo, até que um dia ela veio a falecer. Ela ficou tão debilitada que ela veio a falecer. Então eu tinha algumas questões e eu falava assim, não quero casar de jeito nenhum. E minha avó, minha filha, eu vou orar por você, Deus vai te dar um bom casamento, vai ser sensacional. Mas eu não queria casar. Só que de repente, eu numa dessas minhas saídas, pra comprar aviamento, morando num lugarzinho pequeno, que eu e Cláudio moramos lá em Xerém, somos nascidos e criados lá. Eu saí pra comprar aviamento e, do nada, tô andando, caminhando. Quem eu vejo? Quem? 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 Não, gente, era Claudinho. Lá, gente, ele é conhecido por Claudinho. Então ele batia o olho nele e eu falei assim, nossa, com esse aí eu casava. Gente, mas me bateu uma saudade da minha avó. Vai eu lá visitar a minha avó. Que saudade. E eu cheguei, vó, e aí, tudo bem? Tudo bem? Vó, senhora anda orando por mim, pra me casar? Claro, minha filha. Então eu vou te dar um nome pra facilitar. E ela falou assim, não, não é assim não. Aí eu falei assim, ah, não é não? Eu nem queria também. Por quê? Porque eu tava revoltada da minha vida, sabe por quê? Porque sempre me ensinaram, Mary, ora porque Deus responde oração. Principalmente criança. Porque quando minha mãe fez isso, eu tinha de 9 pra 10 anos de idade. E as pessoas sempre falavam comigo, meu pai, minha avó, falavam comigo assim, Mary, ora porque Deus vai curar a sua mãe. Ora porque Deus ouve oração de criança. E sabe o que mais eu fico passada nessa história? Que eu nasci de berço evangélico. Minha mãe era batizada com o Espírito Santo, falava em línguas, entregava profecia. Mulher ousadíssima por Deus. E num belo dia, me levanta e toma 300 ml de soda cáustica. Sabe o que que acontece, gente? O tal do, o crente, um pé dentro, um pé fora da igreja. Sabe por quê? Você vai brincando, você vai brincando, você vai brincando, até que um dia, Deus não tem como te defender. Sabe por quê? Porque lá em Gálatas 6, versículo 7, diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem plantar, isso ele vai semear depois. Ele vai colher. Então, eu estava revoltada da minha vida, por quê? Porque eu sempre ficava assim, oh, por favor, por favor, cura minha mãe, cura minha mãe, cura minha mãe, cura minha mãe. Até que um dia, eu estava exausta, eu estava cansada, eu estava abatida. E eu falei, Senhor, eu não aguento mais ver ela sofrendo desse jeito. Então, hoje a minha oração é diferente. O Senhor faz o que o Senhor achar melhor, porque ela é tua, eu sou tua. Sabe aquela oração sincera, de dentro da tua alma? Dois dias depois ela faleceu. Pensa na minha cabeça como é que ficou. Eu fiquei revoltada, eu fiquei irada. Porque eu falei assim, Senhor, enquanto eu mentia para o Senhor, porque eu só falava aquilo que as pessoas falavam comigo. O Senhor levou. Mas o dia que eu falei a verdade, foi esse tratamento que o Senhor me deu. E aquele trauma, aquela tristeza, aquela angústia ficou na minha vida. Mas, enfim, eu fiquei muito triste com a minha avó. Porque eu falei, engraçado, na hora que era para orar, Deus ia dar. Mas agora que eu quero, que é algo que eu decidi que eu quero, vamos orar para ver se Deus... Interessante, como é que as coisas mudam assim, de uma hora para outra. Porque na Bíblia, gente, o Senhor sempre diz sim, não e espera. Mas na época, ninguém me ensinou isso. Então, gerou trauma. Como talvez você está cheia de traumas aí, que foi gerado. E que você não sabe nem o porquê que foi. Você só sabe o que você tem. Ou talvez nem sabe o que você tem. Porque eu passei 27 anos da minha vida dando cabeçada. Sem saber exatamente o que era. Até que um dia, Deus foi e trabalhou. Mas, voltando no assunto. Eu fiquei muito chateada com a minha avó. E minha avó falou, tá, mas qual é o nome do rapaz? A gente vai orar. Aí falei, sabe aquele rapaz assim que todo mundo diz, não. Pelo amor de Deus, ele não. Você pode namorar até o Zé da Escove, mas ele não. Sabe por quê? Porque ele não tem futuro. Ele não é ninguém. O pai dele casou oito vezes. O pai dele não é ninguém. O pai dele não tem futuro. Ele não. Qualquer um menos ele. Mas sabe o que eu tenho para te dizer? Que Deus é aquele que conhece o nosso futuro. O Senhor é aquele que sabe exatamente quem nós somos. O Senhor é aquele que adora pegar material de segunda, terceira, para construir obra de primeira. Então, se você está debaixo de um julgo, de palavra, de maldição, quebra isso pelo poder do nome de Jesus. E eu adoro, eu adoro fazer hora com ele e falar assim, Cláudio, você casou com uma mulher visão de águia? Eu vi o que ninguém estava vendo, eu enxerguei além do rio azul, eu fui além das montanhas, porque eu sou uma mulher de visão. E ele fala para mim, deixa de ser besta, que você mirou no que viu e acertou no que não viu. Você teve, foi muita sorte nessa sua vida. Sabe por quê? Porque eu gosto de ver a raça que aquele homem tem. A vida dá limões para ele, sabe o que ele faz? Ele faz uma limonada. Sabe o que eu fazia? Eu chupava o limão. Então, a vida machucou ele, mas ele não se deixou contaminar. Por isso que eu escolhi essa pessoa aqui para falar dela hoje. Ele não se deixou contaminar, mas eu não. Então, eu querendo levar as coisas no braço, na raça, chupava o limão, fiquei azeda. E minha vida azedou, tudo azedou. E passaram-se 27 anos da minha vida. E eu me lembro que, mesmo desviada, porque eu estava revoltadíssima com Deus, eu me lembro que eu decidi. Porque mesmo naquelas maluquices de minha mãe, naqueles altos embaixo, ela me ensinou o caminho do altar. Ela me ensinou muita coisa. E hoje em dia, quando eu falo da minha mãe, eu não falo com tanta tristeza como eu já falei um dia. Porque era uma mulher que tinha tudo para ser feliz. Era uma mulher que tinha tudo para viver anos e anos. Ela morreu com 36 anos de idade. Quinta-feira, eu completei 48 anos de idade. Quando eu completei 47, é, 47 anos, aliás, me perdi nas contas. Eu sei que quando eu fiz 10 anos a mais do que ela, eu falei, Senhor, se eu conseguir completar, chegar aos 46 anos de idade, eu vou te louvar demais. Porque eu vou estar vivendo 10 anos a mais do que minha mãe viveu. Pois eu consegui viver mais de 10 anos. Eu estou vivendo 11 anos a mais do que minha mãe viveu. Hoje, eu sou mãe do Caio, eu sou mãe do Felipe, sou sogra de Mayara e avó do Miguel. Minha mãe, minha mãe não conseguiu viver tudo isso. Sabe por quê? Porque ela deixou que as amarguras da vida tomassem conta da vida dela. Eu não sei muito explicar porquê, o que foi que aconteceu. Eu só sei de uma coisa, eu decidi deixar o passado para trás. Eu decidi que as amarguras, os limões da vida não iam me contaminar. Mas o Senhor derramou uma graça sobre a minha vida. Que foi um dia ter dobrado o meu joelho, porque eu me lembrei do caminho do altar. Eu me lembrei dos ensinamentos de minha mãe. E eu comecei a orar. E eu orei durante 7 dias, jejuando e orando. Porque eu falei assim, Senhor, eu quero esse rapaz. E todo mundo diz que esse rapaz não presta. Esse rapaz não tem futuro. Mas se for para me ser benção na vida desse homem. E esse homem benção na minha vida, eu quero esse homem. Pois bem, no sétimo dia cravado, estou eu lá naquela praça cinematográfica de Xerém. Que eu não vou nem descrever para vocês, que é para não quebrar o clima. Estou eu sentada lá, quem me aparece? Claudinho. Cheguei lá. E aí estamos juntos até hoje. Vamos completar 28 anos de casado em janeiro. Para honra e glória do nome do Senhor. E outra, não sabia que ele era famoso. Fiquei sabendo um tempo atrás, tá? Fiquei sabendo por quê? Porque eu naquele auge daquelas minhas loucuras. Agora eu te pergunto, para que ter loucura na vida? Ó, pediu para casar com um homem, casou. Pedi para ter filho, tive filho. Eu tinha tudo. E ao mesmo tempo não tinha nada. Porque eu não estava bem resolvida comigo mesmo. Então eu quero dizer algo para você, querida. Que está aqui nessa noite. Que às vezes olha e fala assim. Ah, mas o dia que eu casar, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Ah, eu com a casei, Mary, mas agora eu preciso ter filho. Porque o dia que eu tiver filho, ah, eu vou ser a mulher mais plena. Aí você tem o filho. Ah, mas agora está faltando mudar de casa, mudar de endereço. Querida, primeiro aqui. Se você não conseguir resolver aqui primeiro, nada que coloquem para você vai estar bom. Porque era assim que eu vivia. De passo em passo. Então, eu me casei com aquele homem. E ele sempre me chamava. Mary, vamos comigo? Vamos viajar? Vamos sair para fazer a obra de Deus? Por quê? Porque eu tive problemas espirituais. E aquele homem que não conhecia Jesus. Que não era ninguém, não era nada. Ninguém dava nada por ele. Ele olhou para aquilo ali. Para aquela vida, para aquela situação. E ele falou, eu quero Jesus. E eu falei assim, então eu vou voltar para os caminhos do Senhor. Então, era para ser a vida perfeita. Mas sabe porquê que não era? Porque volta e meia voltava eu lá. Mas por quê? Meu Deus, que você levou a minha mãe? Passou, passou. Deixa eu te falar. Às vezes, a gente não sabe aquilo que a gente pede. Eu quero dizer para você que está aqui enlutada. De um ente querido. Que você está sofrendo. Libera. Libera. Sabe por quê? Porque se eu te pedir para fazer um resumo do que foi tua vida ontem. Com certeza você vai esquecer de muitas coisas. Mas o Senhor, Ele sabe do ontem. Ele sabe do agora. Ele sabe do amanhã. E eu me lembro muitas das vezes, quando a minha mãe levantava que ela estava bem. Porque nem a saliva dela, ela conseguia engolir. Ela teve um estreitamento de esôfago. E quando ela levantava que ela estava bem. Ela falava assim, o dia que Deus me curar. Eu vou sair e eu vou pregar o evangelho para os quatro cantos dessa terra. Mas o dia que ela estava mal. Ela olhava e falava assim. Quer saber? O dia que eu ficar curada, eu vou viver aquilo que eu nunca vivi na minha vida. Eu vou sair, eu vou passear, eu vou para a beira da praia. Vou num baile porque tenho curiosidade de saber o que tem nesses bailes de madrugada. Vou até beber um copo de cerveja se me der vontade. Está aí a resposta. Deus não nos fez para povoar o inferno. Deus nos fez para a honra e glória do nome dEle. Então, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas o Senhor sabe. Então, libera. Libera dessa dor profunda. Porque eu liberei a minha dor. O dia que eu pedi ao Senhor para que Ele me revelasse. O que que tinha acontecido? O que que tinha travado? E eu tinha essa mágoa no meu coração. E a vida foi passando. E Cláudio começou a pregar. Até que um dia ele chegou para mim. Ele falou assim. Mary, hoje vai ter um culto especial. Eles querem me fazer. Eu acho que uma homenagem. Eu não tenho bem certeza. Vamos comigo. Eu falei. Eu não. Perdi meu nariz lá. Você vê como é que eu era grossa. Grossa igual beira de sino. E aí, não foi. Mas quando aquele homem chegou em casa. Ele estava com uma placa debaixo do braço. E eu falei. O que que é isso? Que negócio brilhoso é esse? Porque não parece não. Mas eu gosto do brilho, gente. Brilhou. Meu olho salta. E eu olhei aquilo. Eu falei assim. O que que é isso aí, Cláudio? E ele falou assim. Ah, uma plaquinha que me deram. Fizeram uma homenagem. Eu falei assim. Ah? Aí o meu filho falou assim. Mãe. O pai é famoso. Você é besta, menina. O teu pai é famoso onde? Ele falou assim. Mãe, estou falando sério. O pai é famoso. Falei. Para de palhaçada. Aí ele falou assim. Digita IPR. Menino, eu estava esparramada no sofá. Eu digitei IPR. Cláudio Duarte. Eu falei. O que que é isso? Falei. Gente do céu. O que que é isso? E aí, eu fui ver. Ele tinha recebido uma placa. De segundo mais visualizado do mundo. Perdendo com a Jais Maia. E eu olhei aquilo e eu falei assim. Meu Deus. O que que aconteceu? O que que aconteceu com a minha vida? Esse homem foi. Eu fiquei. O que que aconteceu? E dentro de casa, ele nunca deixou transparecer. Porque se fosse outro, eu ia falar assim. Sabe quem que você está falando? Me respeita. Vai digitar PR. Mas não. Aquilo foi me constrangendo de uma tal forma. Que a última, só para entrar na minha mensagem aqui. Eu vou te dizer o que que aconteceu. Que eu comecei falando isso e fui desviando. Porque senão você ia pegar assim, meio bonde andando. Eu estava com a minha firmazinha. Na luta, né? Porque quando você começa a bater cabeça. Sabe por quê? Porque a minha prioridade era aquilo ali. Eu queria vencer, custasse o que custasse. Então, eu estava focada naquilo ali. E quando você abre mão de Deus. Você abre mão de família. Você abre mão de marido. Você abre mão de tudo. Você acha que Deus vai te abençoar num negócio desse? Não tem como. Mas eu vivia assim. Então, eu tinha meu ateliê. E eu estou lá trabalhando, trabalhando, trabalhando. Até que o negócio foi apertando. Apertando, apertando. Eu tinha duas ajudantes. E nessas duas ajudantes. O negócio ficou tão difícil. Que eu fiquei sem o dinheiro para pagar. Mas só que eu tive uma brilhante ideia. Eu falei assim. Nossa, mas que ideia brilhante. Tem amiga que tem a loja. Tenho eu que tenho a mercadoria. Ela tem a loja. Eu tenho a mercadoria. Eu tenho a mercadoria. Ela tem a loja. Olha que casadinha perfeita. Chego lá. Ofereço. Porque é cidade pequena. Tudo pequenininho. Todo mundo se conhece. O que vale é o verbal. É a palavra. Cheguei lá. Eu falei assim. Querida, vamos fazer uma parceria? Eu tenho a roupa. Você tem a loja. Então, ó. Fechou. Deixa as roupas com você. Se vender, você me paga. Se não vender, você não paga. Consignação. Beleza. Maravilha. Pôs lá. Foi lá e vendeu. E no dia de pagar? Porque lá tem o tal do caderno. Lá não precisa de cartão. De cartão está chegando agora. Entendeu? Então, eu cheguei lá, gente. No dia de pagar, não tinha o dinheiro. Eu falei assim. Hum, vai dar ruim. Tinha o dinheiro. Então, como é que vamos pagar agora? Aí a menina falou assim. Mery, eu estou realmente sem condição. Eu falei assim. Beleza. Está chegando o final do ano. Não vamos nos estressar por causa disso. Manda as meninas para cá. As meninas fazem uma comprinha. O restante eu arrumo aqui. A gente dá o jeito. Ok? Fechou? Fechou. As meninas foram para lá. As meninas novinhas. Aí separaram algumas roupinhas lá e falaram assim. E aí? A senhora falou. Como vai pagar? Dinheiro, cartão. A menina, olha só. É porque a Mery. Ah, meu amor. Eu não quero saber o que Mery falou. Trato com Mery é trato com Mery. Trato com vocês é outro trato. Aqui a roupa só sai no dinheiro ou no cartão. Fez as meninas passar vergonha. As meninas foram lá para a minha casa. Mery, olha só. Aconteceu um negócio muito chato. Eu falei. Como é que é? Hã? Espera aí. Repete para mim para não ter engano. Repetiram. Eu falei assim. Um momentinho só. Fui lá. Peguei minha bíblia. Folhei. Marquei. Aí estou caçando uma sacolinha lá. A única sacola que eu achei foi essa de mercadinho de plástico. Falei. É tu mesmo. Botei minha biblinha. Peguei uma tesoura. Peguei uma marretinha. Peguei uma faca. E fui. Isso é para você ver o nível que eu era. Tá? Falar de amor aqui está sendo muito profundo. Viu? Amor perfeito está sendo muito profundo. Então, cheguei lá. Mas nunca fui barraqueira. Isso aí ninguém pode botar na minha conta. Cheguei lá. Estava o balcão lá. Peguei uma biblinha. Botei minha bíblia. Botei minhas coisinhas lá. Falei. Oi, linda. Como é que você está? Está tudo bem? Tudo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe ler, querida? Sim. Falei. Amor. Vou ler para não ter engano. Tá bom? A palavra de Deus diz. Digna é o trabalhador do seu salário. Amém. Amém. Então, vamos lá. Olha só. Com essa tesoura aqui, eu pico todas as roupas que estão na sua loja. Com essa marreta, eu quebro essa loja inteira. E com essa faca, eu mato o primeiro que entrar na minha frente. Como é que a gente resolve isso, amada, do pai? Simples assim. Hoje, eu fico feliz dessa história estar arrancando sorrisos de você. Mas imagina se aquela mulher tivesse a mesma disposição com a qual eu saí de casa. Você acha que eu estaria aqui? Com certeza não. Você sabe por quê? Porque meu marido estava lá pregando a palavra de Deus. E os meus filhos atrás de mim. Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso não. Meus filhos, tudo pequenininho. E o Senhor me protegeu. O Senhor me guardou para hoje estar falando para você. Olha, não importa o seu temperamento. Não importa o que você passou no seu passado. Não importa o que você está passando hoje. Se para mim teve solução, para você também vai ter. Sabe por quê? Porque nós servimos o Senhor dos senhores. Aquele que abriu o mar vermelho. Aquele que curou o inferno. Aquele que ressuscitou mortos. E Ele próprio, Ele próprio venceu a morte. É desse Deus que nós estamos falando. Um versículo que muito tem me incomodado. Ele tem me tirado do sono. É João 15, versículo 7. Que diz assim. Se vós estiverdes em mim. E a minha palavra estiverdes em vós. Pedireis tudo e vos será feito. Se a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. Ela é verdadeira. O Senhor não assombra. Nem variação. Ele é justo. Ele é fiel. Ele é o mesmo ontem. É o mesmo hoje. Será sempre e eternamente. Por que a gente está vivendo isso? Fala para mim. Porque somos nós a que estamos mudando. Nós é que mudamos. Nós é que cada vez mais temos vindo para a igreja. Mas com a nossa cabeça preocupada lá fora. Nós vemos para cá. E já não oramos mais da mesma forma. Hoje em dia, eu trabalho com o Ministério de Mulheres da igreja. E com o Ministério de Jovem. E uma das coisas que eu estava falando com os jovens. No retiro da juventude. É o seguinte. Na minha época. Eu subia um monte. E eu pegava brasas na mão. Quem é dessa época que levanta a mão? Uau. Se naquela época. Caía a brasa. Por que que hoje não tem brasa? Fala para mim. Porque você tem visto brasa hoje? O Deus é o mesmo. Só que nós é que estamos mudando. E nós precisamos reagir. E eles falaram. Tia, o que é isso? Eu falei, o que é isso? Que eu me recuso a morrer. E vocês não verem essas brasas. E nós estamos trabalhando. Para que essas brasas venham a arder novamente. Então. Baseado em tudo isso. Que eu falei para vocês assim. Numa contagem relâmpago. Porque se eu for contar tudo que já aconteceu na minha vida. Durante esse período até agora. Eu só vou ficar falando de mim. E para mim o que salva. O que liberta. O que cura. É a palavra de Deus. Você saber o que aconteceu na minha vida. É legal. É bacana. Porque Deus ele continua o mesmo. E ele pode fazer na sua também. Mas a gente não pode sair daqui sem a palavra de Deus. Amém? Então o texto que eu separei aqui. Se encontra. Para ganhar tempo eu vou ler. Se encontra em 2 Reis. Capítulo 5. Que diz assim. E Naamã. Chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito. Porque por ele o senhor dera livramento ao sírio. E era este varão homem valoroso. Porém leproso. E saíram tropas da Síria. E da terra de Israel. E levaram presa uma menina. Que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora. Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. E ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã. E notificou o senhor dizendo. Assim e assim falou a menina. Que é da terra de Israel. Pai. Eis aqui a tua palavra. Nós sabemos senhor que esse local. Ele já está numa atmosfera diferente. Eu sei que intercessoras estão aí. Com os braços levantados. Orando. Clamando. Eu acredito senhor que já foi feito. Trabalhos de oração. Já bem antes de chegar esse dia. Mas hoje é o dia que o senhor escolheu. Para resgatar mulheres de cativeiro. Hoje é o dia que o senhor escolheu. Para gerar chaves proféticas sobre a vida dessas mulheres. E até homens que estão aqui também. Então eu venho te pedir pelo poder do nome de Jesus. Usa-me poderosamente. Fala através da minha boca. Que não seja eu a falar. Mas que seja o teu Espírito Santo de Deus. E que a tua graça venha pairar sobre este lugar. Amém? Queridas. Eu poderia pegar aqui. E falar sobre o Naaman. O homem que recebeu a cura. O homem que andava com pessoas que motivaram ele. Por quê? Bem sabemos que hoje em dia. A companhia nos diz muito. Quando nós decidimos andar com pessoas que são bacanas. O que que acontece? A nossa vida parece que melhora mais. Quando nós decidimos andar com gente pessimista. A gente passa a ficar pessimista. Mas quando nós decidimos andar com pessoas otimistas. O que que acontece? Você passa a ficar otimista. Porque você começa a conviver com a pessoa. E aquilo vai entranhando dentro de você. Eu por exemplo. Era uma pessoa mega pessimista. Tudo eu ficava. Vai dar errado. Vai dar errado. Quando dava errado. Eu não falei que ia dar errado. Oh meu Deus. Então por que que fez? Mas. Eu tive o privilégio de me casar com uma pessoa otimista. Que fale. Vai dar tudo certo. E as coisas fluem. E eu tive o privilégio de conhecer pessoas otimistas. E andar com pessoas otimistas. Como Namã. Andava com pessoas que fizeram a diferença na hora da cura. Porque quando esse homem chega ali. Que ele olha. Porque não foi isso que a garota falou com ele. A garota falou. Ah se o meu senhor estivesse de frente para o profeta. Iria ser totalmente diferente. Mas ele não prestou atenção. Ele foi direto para o rei da Síria. Foi para quem não podia fazer nada por ele. Quanto muitas das vezes é o que nós fazemos. Por que? As vezes nós contamos histórias. Nós contamos os nossos problemas. Para pessoas que não vão resolver nada. Quando deveríamos dobrar nosso joelho. Fechar a porta do nosso quarto. E falar diretamente para quem resolve. Nos pouparia de certas humilhações. Nos pouparíamos de ficar aprisionados. Porque quando nós contamos algo para alguém que não deveríamos contar. Nós nos tornamos refém daquela pessoa. Em volta e meia aquilo vem nos assombrar. Não é verdade? Pois é. Mas ele andou com pessoas que quando ele chegou. Aonde era realmente para ele ter chegado. Que era em Eliseu. Eliseu manda ele tomar banho. E ele fica indignado. Como eu. O chefe do exército. Um homem poderoso. Respeitado. Vou tomar banho. Ele nem se dignou. A vir falar comigo. E aqueles homens. Que acompanhavam ele. Falam. Meu senhor. Se ele não te pedisse coisa mais difícil. O senhor não faria? Vai lá e toma o banho. A gente vai contigo. E fez a total diferença. Então eu não sei com que tipo de companhia. Você anda andando. Mas eu sei de uma coisa. Escolha melhor suas companhias. Porque infelizmente. O dono do navio. Não prestou atenção. Para quem vendeu um bilhete. Vendeu um bilhete. Para um homem desobediente. E quase perdeu o seu navio. Então. Que você possa meditar. Bem hoje. No tipo de pessoas. Que andam te acompanhando. O tipo de pessoas. Que você tem aberto. A porta da tua casa. A porta das tuas emoções. A porta do seu profissional. Tome muito cuidado com isso. Então eu poderia pegar. Vários pontos maravilhosos. Para falar desse homem. Porque a Bíblia nos fala. Bem desse homem. Era um homem bem relacionado. Era um homem. De uma situação. Boa. Porém. Leproso. Mas. Poderia também falar. Do profeta. Porque esse. É mais um dos milagres. Que o profeta. Operou. Debaixo da potente mão de Deus. Eu poderia pegar. Eu poderia falar tantas coisas. Sobre Eliseu. Pois Eliseu foi um homem que. Ao sentir o toque. O chamado. Somente o toque. Da capa de Elias. Ele já entendeu. O que Deus estava fazendo com ele. E eu tenho. Algo. Assim. Que me identifica muito. Porque vocês acreditam. Que nessa minha vida. De altos e baixos. Eu. Vivia com aquele ateliê. E eu olhei para aquele ateliê. E eu falei assim. Hum. É isso. Que está me impedindo. Ter uma vida melhor com Deus. É isso mesmo. Quer saber? Eu fazia vestir de noiva. Eu tinha. É. Locação de vestir de noiva. E de madrinha. Eu falei assim. Ah. É isso aí. Espera aí. Fui pegando. Todos aqueles vestidos. Maravilhosos. Vestidos que tinha. Feito. Tipo. Semana passada. Que a noiva tinha lá. Brilhado. Coloquei no meu quintal. E fiz uma fogueira. Taquei fogo. Vocês veem como é que eu era. Aí aquele fogaré. Os vizinhos. Aconteceu alguma coisa. Tem que chamar. Não aconteceu nada. Estou queimando meus boi. Estou queimando o carro. Estou queimando meu boi. Porque agora é vida diferente. Mas a vida diferente. Era só do boca para fora. Porque a vida diferente. Ela tem que começar de dentro. Para fora. Você não pode simplesmente. Começar. Arrumar as coisas. Ao teu redor. Não. Tem que ser de dentro para fora. Você tem que saber. O porquê que você está fazendo aquilo. Aí. Não demorou muito. Volta eu lá. Costurar tudo de novo. Aí tem que recomeçar. Eu poderia falar disso também. Mas sabe o que que mais me chama a atenção? É dessa menina. É porque. Quando eu olho para essa menina. Quem é essa menina? A Bíblia não diz nome. Não diz. Se ela tinha família. A Bíblia não diz. A idade dela. A Bíblia só fala. Duas vezes. Da menina. E talvez. Você seja uma pessoa. Que você acha que você é insignificante. Você acha que você não vale nada. Você acha que você. Não pode fazer nada de extraordinário. Mas olha essa menina. Que a Bíblia nem o nome relata. Olha essa menina. Que estava. Que ela foi levada. Cativa. Ela agora. Saiu da terra dela. E foi levada. Prisioneira. Para servir. O homem. Que a aprisionou. Quando eu olho. Pelo amor dessa menina. Aí pode ser. Até que fala assim. Nada. Ela estava com medo de pegar lepra também. Pode ser. Mas eu falo assim por mim. Eu tenho trabalhado isso dentro de mim. Eu tenho trabalhado o fruto do espírito dentro de mim. Sabe? Mas se fosse eu. Chegando lá. Era a casa do homem que me levou. Para a prisão. Que eu ia ser uma prisioneira lá. Porque mulher naquela época. Já não valia muita coisa. Tu imagina. Uma. Nova. E ainda. Escrava. Porque ela estava ali para servir. Na casa do homem que me levou cativa. Gente. Eu ia fazer tudo que não presta. Com certeza. Ele ia beber muita coisa cuspida. Ia. Ah. Mas ia. Ia. Com certeza. Eu ia varrer o lixo para debaixo do tapete. Para debaixo dos móveis. Eu ia fazer meu pior serviço. E é aí que está o nosso erro. Sabe por quê? Porque quando as pessoas pedem para a gente fazer algo. E a gente dá o nosso melhor. É onde Deus mais opera. Às vezes você está no seu trabalho. E às vezes você só sabe falar mal do seu trabalho. Você só sabe murmurar sobre o seu trabalho. Mas o dia que você chegar lá naquele trabalho. De cabeça erguida. E começar a falar assim. E esse trabalho é o melhor trabalho do mundo. Eu estou no melhor lugar. Sabe por quê? Porque é onde a gente está. A gente tem que deixar a glória de Deus transparecer. E as pessoas reconhecerem e verem a glória de Deus. E aquela menina. Ela tinha o corpo físico dela talvez cativo. Naquela prisão de ser uma escrava naquele lugar. Mas a mente. A alma dela. A essência dela. Nunca foi de escrava. Nunca foi de cativa. Ela tinha a alma dela livre. E é isso que nós precisamos ter. A nossa alma e nosso espírito livre para adorar o Senhor sobre todas as coisas. E aquela menina. Ela começou a dar um bom testemunho ali naquele lugar. E eu acredito que aquela menina foi ousada. Porque ela estava ali tão simplesmente para servir. Mas aquela menina. Ela ousou a dizer. Ah, se o meu Senhor. Estiver. De frente para o profeta. E aquela mulher. Ela ouvindo aquilo ali. Ela foi falar com o marido dela. Mas eu acredito. Que aquela menina só teve crédito. Por quê? Porque as atitudes daquela menina. Dava a ela crédito. Aquilo que ela estava falando. Porque ela devia de fazer as coisas diferenciado naquele lugar. Ela não devia de ser uma Mary na vida. Ela devia de fazer as coisas com total alegria. Mesmo não tendo motivo para adorar. Sabe? Muitas das vezes a gente perde. Porque a gente deixa que as amarguras da nossa vida venham influenciar. E eu vejo como o Cláudio me conquistou. Eu fico encantada de ver. E isso me motiva a me tornar uma pessoa cada vez melhor. Isso me motiva quando eu olho para Davi. Quando o pai dele chega para ele e fala assim. Davi, vai lá no campo de batalha. Leva. Prepara essa jumenta aqui. Leva pães. Leva queijo. Leva fruta. Leva. Leva essas coisas. Eu quero saber a notícia dos teus irmãos. E Davi leva. Davi leva. Mas Davi, ele poderia ter simplesmente chegado ali naquele lugar. E ter falado com eles. Como é que está a batalha? Ah, está assim. Os irmãos da Viva estão vivos. Então estão indo embora. Mas não. Sabe o que Davi fala? Davi deixa as coisas com o mestre da bagagem. E Davi vai lá saber a notícia. E quando Davi está saindo. Davi ouve. Golias. Afrontando o exército do Deus vivo. E Davi olha para aquela situação. E fala como é que pode? Sabe por quê? Porque Davi. Ele parou para ouvir. Aquilo que o rei estava falando. Porque mais à frente. As pessoas falaram assim. Sabe o que vão dar para quem derrotar o gigante? Vai dar a filha do rei em casamento. Vai dar isenção de imposto. E vai dar dinheiro. E ele não parou para observar. O que o filisteu estava falando. Ele parou para olhar o que o rei estava falando. E o que o rei está falando para você aqui nessa noite? Você é especial. Você é maravilhosa. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Sabe qual é o nosso problema? Que a cada dia que a gente se levanta. A gente para para ouvir o que as pessoas estão falando. Me encanta ver como o Bartimeu. Ele venceu aquela barreira. Porque as pessoas falavam para ele. Cala a boca Bartimeu. Ele nunca vai te ouvir. Como muitas das vezes na sua vida. As situações estão falando. Cala a boca Maria. Cala a boca Aline. Cala a boca Joana. Cala a boca Suzana. Ele nunca vai parar para te ouvir. A sua vida nunca vai mudar. Mas ele não. Ele gritava mais alto. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E quantas das vezes. Nós nos deixamos levar. Pelas situações da vida. E eu estou aqui para te dizer querida. Nessa noite. Essa menina. Ela sem espada. Ela sem escudo. Ela encarou o maior gigante da vida dela. Que foi o homem que tinha levado ela a cativa. O homem que aprisionou ela. Mas ela estava ali dando o seu melhor. Porque Davi. Mais a frente. Quando você lê e prestar atenção naquilo que você está lendo. Mais a frente diz. Que quando ele vai falar com Saúl. Saúl dá aquela armadura para ele. Ele veste a armadura. E ele ficou impossibilitado de andar. Sabe por quê? Porque a armadura do teu colega. Da tua colega. Não vai servir para você. Você tem que ter a sua própria armadura. Muitas das vezes você fica aqui olhando. As vezes a pastora Lilia pregar. E você fala assim. Ah, eu nunca vou chegar a esse nível. Você pode não ter o mesmo nível que ela. Mas você tem outro nível. Sabe por quê? Porque Deus colocou algo especial em cada um de nós. Por exemplo. O Cláudio prega com uma graça. Que poucos têm. Mas isso não significa que nós não temos a graça de Deus. Por quê? Porque cada um vem com algo especial dentro de si. Nós só precisamos colocar isso para fora. Nós só precisamos trabalhar em cima disso. E deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus. E eu estou aqui para motivar você. Porque essa menina. Ela mesmo num ambiente hostil. Mesmo num ambiente que ela poderia falar assim. Eu nunca vou poder ter uma família na minha vida. Eu estou aqui aprisionada. Ela poderia ter azedado o coração dela. Mas ela olhou para esse homem. E ela teve compaixão. Provavelmente. Eu, Mary. Com a mentalidade que eu tinha uns anos atrás. Eu ia olhar. Eu falava. Que morra. Que morra. Que morra. Que a lepra coma mesmo. Quer comer o quê? Devagar. Eu quero comer mais rápido. Mas hoje. Eu já olho com um olhar diferente. Hoje o meu olhar já é mais de compaixão. Por quê? Porque o amor de Deus. Está penetrando cada vez mais no meu coração. E foi com esse amor. Que o meu marido me olhou. E ele falou assim. É grossa assim. Mas é mim. E eu amo. Eu acredito que um dia vai melhorar. Uma das vezes. A pessoa perguntou para ele. Eu acho que foi no Japão. Como é que ele via aquela situação? E ele falou assim. Eu nem vi passar. De tanto que eu amo. Eu não sei se talvez você está sofrida. Está machucada. Mas eu quero te dizer que essa menina não era diferente. Ela estava machucada também. Mas ela não deixou que a essência dela se contaminasse. E eu tenho certeza que você tem uma essência boa dentro de você. Eu tenho certeza que tem algo diferenciado aí dentro de você. Que você só precisa descobrir e potencializar isso. Colocar isso para fora. Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai usar a tua boca. Assim como usou a boca dessa menina. Para gerar milagre na vida de quem passar por você. Eu nunca acreditei que um dia eu pudesse sair da minha casa para falar e alguém parar para me ouvir. Só que Deus me deu além disso. Ele não me deu só pessoas para me ouvir. Ele me deu pessoas como a Lilian. Falando comigo, vem dias fora para isso, para a gente passear, para a gente conversar. Sabe por quê? Porque eu era só. Eu me sentia só. E eu achava que aquilo ali... Só que Deus não nos fez para viver só. Sempre quando Jesus caminhava, Ele caminhava no meio de multidões. Ele amava a gente. Então, Ele não nos fez para ficar só. Porque nós somos imagem e semelhança dEle. Então, você se quer viver uma vida de carreira solo, querida. Isso não é para nós. Nós somos para viver assim, ó. Um compartilhando com o outro. Um motivando o outro. Cada um passando experiência para o outro. E essa menina, ela sabia de um lugar que poderia mudar a vida daquele homem. Ela poderia reter aquela informação para ela. E ver aquele homem definhando. E ela olhando para aquele homem que fez tanto mal. Mas não. Ela decidiu compartilhar aquela informação valiosíssima. E você, querida. Quantas pessoas no seu trabalho, por onde quer que você passe. Que você sabe que precisa de Jesus. Precisa desse milagre. Às vezes a lepra não é uma lepra física. Mas às vezes é uma lepra espiritual. Que tem consumido a pessoa. Que tem devorado aquela pessoa viva. E você tem uma informação valiosíssima. Há profetas aqui nesse lugar. Há cura aqui nessa terra. Traga essas pessoas para se banhar nessa água. Que jorra desse altar. Que jorra desse lugar. Seja uma pessoa que mude o ambiente. Onde você passa. Onde você está. Essa menina. Ela estava convivendo num ambiente de morte. Uma morte lenta. Uma morte dolorosa. Mas ela decidiu. Que ela iria fazer a diferença ali naquele lugar. E você pode sair daqui hoje. Decidida. A mudar. Não só a sua vida. Mas a sua casa. Mudar o seu trabalho. Aonde você passar. Você exalar um perfume. Você derramar um amor perfeito. Que é o amor de Deus. Que jorra sobre a nossa vida. E você vai ver o quanto. A tua vida vai mudar. Porque a minha. Eu não tenho palavras para descrever. O que Deus anda fazendo na minha vida. Eu não tenho palavras para descrever. Quantas pessoas eu tenho conhecido. Quantas pessoas tem me mandado. Informações. De que elas estavam sofrendo. E algo que eu falei ativou. Moveu na vida delas. Aquela menina. Ela poderia ter se calado. Mas aquela menina. Era uma agente. Do mover de Deus. E você não é diferente. O país pode estar falando de crise. Mas você não é governada por homem. Você não é projeto de homem. Você é projeto de Deus. Tudo ao seu redor. Pode estar querendo ruir. Como tudo ao redor daquela menina. Estava ruindo. Mas aquela menina não levantou uma arma para se defender. Aquela menina. Ela foi defendida pelo Senhor dos Exércitos. Foi ele que guardou aquela garota. Foi ele que levou aquela garota até na mão. Ele estava sob o controle de tudo. Como ele tem o controle da sua vida. Ele tem o controle da minha vida. Por muitos anos eu chorei. Eu vivia amargurada. Porque o Senhor tinha levado minha mãe. Mas o Senhor tinha o controle de tudo. Depois eu fiquei sofrendo. Porque eu queria ter tido uma filha. E o Senhor não me deu uma filha. Ele me deu dois filhos. E eu passei muito tempo sofrendo por aquilo ali. E hoje, depois de muitos anos que eu estava aflita, eu coloquei a mão sobre a minha cabeça. E eu falei, Senhor, me revela onde foi que eu caí. O que foi que eu errei. Onde foi que eu travei. Onde foi que eu congelei. Eu não aguento mais sofrer. Eu estou cansada. Eu quero um novo de Deus na minha vida. Eu quero ser constante na Tua presença. Eu quero lutar contra esse eu. Meu. Eu quero que o Senhor domine o meu ser. Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que é doloroso. Mas eu sei que se eu conseguir, nada vai pagar. Nada. Porque eu vou estar plena na Tua presença. Porque uma criação, ela só pode ser plena quando ela está debaixo da cobertura do Seu Senhor. E eu falei, eu quero isso para a minha vida. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Aquela minha... A minha vida começou a passar como um filme. As coisas que a minha mãe falava comigo. E eu comecei a ver aquele ambiente de batalha. Aquele ambiente de guerra que eu vivia. Me fez tornar uma mulher áspera. Uma mulher grosseira. Mas... Há solução. Quando a gente começa a se colocar na presença de Deus. E quando você começa a falar, Senhor, me ensina a ser mansa. Me ensina a ser... Suave. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa que é muito real. Deus, Ele não quer a perfeição de nós. Ele quer um aperfeiçoamento. Ele quer que hoje você seja melhor do que você foi ontem. E amanhã você seja melhor do que você foi hoje. Não quero fazer tudo de uma vez. Enquanto eu queria fazer tudo de uma vez. Eu não consegui. Mas à medida que eu fui deixando as coisas acontecendo devagarzinho. Que eu fui... Me calando mais. Respirando mais fundo. Contando mais. As coisas foram acontecendo na minha vida. E o Senhor foi... Começou a conversar comigo. Ele... Minha filha. Olha quanta coisa eu te dei. Sabe por quê que eu não te dei isso? Porque tua mãe era inconstante. E eu não fiz vocês para povoar o inferno. Eu fiz vocês para glorificar o meu nome. Sabe por quê que eu não te dei uma filha? Que você ia estragar com a vida dela. Sabe por quê, queridos? Meu irmão. Ele apanhava todos os dias. Todos os dias. Sabe por quê? Porque você imagina uma pessoa que ela não come. E ela não tem ninguém para ajudar ela. Ter que fazer... Preparar café da manhã para os filhos. Ir para a escola. Ter que fazer almoço. Ter que fazer janta. Sem poder comer. Você tem noção do que que é isso? E o meu irmão. Ele chegava do colégio. Ele ia embora. Ele sumia. Ele só voltava de noite. Aí minha mãe batia nele. Mas eu não tinha para onde fugir. Eu tinha que ficar. E tinha dias que dava umas loucuras nela. Tinha dias que ela estava bem. Mas tinha dias que ela não estava. Eu me lembro uma vez que ela... Olhou para mim e ela falou assim. Eu tive uma ideia brilhante. E eu falei. Você vai ser paquita. É. E eu falei. Eu? Mas eu nem tenho cabelo preto. Eu nem tenho cabelo loiro. Tu cabelo loiro gosta. Porque mulher não envelhece. Mulher fica loira. Na época eu tinha cabelo preto. Ela falou. A gente pinta. A partir de agora dieta. Você vai comer uma bolacha, água e sal. E beber água. O almoço. É salada. Salada à vontade. E eu adolescente. Eu queria comer. Comer. Tinha um dragão chinês dentro de mim. Queria devorar. Um buraco negro. Queria devorar. E aí eu peguei compulsão por comida. E quando eu falava. Eu estou com fome. Vai dormir. Porque sono alimenta. Era assim. E o Senhor falou assim. Se eu te desse uma filha. O que você ia fazer com ela? Você ia frustrar ela? Que você ia querer viver nela. Tudo que você nunca viveu. E hoje eu fico triste ao ver mulheres. Que quando sabem que estão grávidas. Alisam suas barrigas. E falam. Tomara que seja uma menina. Por que tomara que seja uma menina? Você já parou para pensar? O que você está fazendo? Muitas delas. Eu já perguntei. Mas por que você quer uma menina? Ai Mary. Vestidão em laço é tão bonito. Falei. Compre uma boneca. Fica mais fácil. Você não estraga a vida de ninguém. Por que? Porque quantas mães querem viver em cima dos seus filhos. E fora. Abrindo legalidade. Já desde o ventre. Falando que eu quero uma filha. Ou seja. Ela está rejeitando o filho. Ela está declarando coisas sobre o filho. Eu só sei de uma coisa. O Senhor lavou a minha alma. O Senhor me curou. De dentro para fora. E hoje eu entendo perfeitamente. O porquê que Ele fez isso na minha vida. E eu sou grata a Ele. Por tudo que Ele fez. E eu quero. Já nesse finalzinho. Eu quero orar por você. Eu quero. Que qualquer tristeza. Doa ou amargura na sua vida. Ela não venha a prevalecer. Porque essa menina. Que não tem nome. Essa menina. Que não tem informações sobre ela. Ela. Venceu. E ela mudou. Um ambiente. De tristeza. De mau cheiro. Um ambiente de vergonha. Por um ambiente de milagre. Porque ela deixou o amor. Prevalecer sobre a vida dela. E aquele homem ali. Me amou. De uma tal maneira. Que hoje eu estou aqui. A gente só precisa amar. Amar. Se no mundo tivesse um pouquinho mais de amor. Não haveria tanta ganância como tem hoje. Se no mundo tivesse um pouquinho mais de amor. A gente viveria bem melhor. Mas isso tem que começar de dentro da nossa casa. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim para mim. No último evento. Num dos últimos eventos que eu tive. Eu abri espaço para perguntas. E uma pessoa falou assim para mim. Mery. É... Eu sou casada com uma Mery Duarte. O que que eu faço? Eu falei assim. Seja um Cláudio Duarte. Que tudo vai se igualar. Então. Hoje. Se você perguntar para ele. Como é que eu estou hoje? Ah. Falta muito para chegar. A perfeição. Porque o dia que chegar a perfeição. Eu nem vou estar aqui. Vai brotar uma asa aqui. Eu vou embora. Mas. Eu mudei muito. Mudei tanto que até cabelo nesse homem cresceu. Gente. Hoje. Ele vive como o melhor dessa terra. Entendeu? Então. Eu quero orar por você. Você que está travada aí. Eu queria que você ficasse de pé. Você. Você tem essa força aí dentro de você. Que você não consegue nem explicar direito. O que que acontece. Mery. Eu nem sei porque que eu faço isso. Quando eu vejo. Eu já fiz. Que era assim comigo. Quando eu vi. Eu já fiz. Mas o Senhor me mudou. E eu tenho certeza que Ele quer mudar muitas vidas aqui. E se você tem um Amério Duarte dentro de casa. Eu tenho certeza que Deus vai fazer brotar um Cláudio Duarte dentro de você. E você vai chegar em casa. Você vai mudar aquele ambiente lá. Vai mudar aquela atmosfera lá. E você vai viver o sobrenatural. Amém? Vamos orar? Pai. Em nome de Jesus. Eu quero te agradecer. Por esse momento. Por essa unção que eu sei que paira sobre este lugar. Por essa graça Senhor. Que o Senhor está derramando aqui. Que o Senhor possa tocar na vida dessas mulheres. E assim como um dia o Senhor me deu o entendimento. De colocar a mão na minha própria cabeça. De ministrar sobre a minha vida. Que essas mulheres hoje. Elas saiam daqui. Com essa autoridade. Com essa unção. Com essa revelação. Pai. Assim como essa menina foi ousada. Em abrir a sua boca. Para falar com a sua patroa. O Senhor possa usar essas mulheres. Para ser ousada. A falar palavras. Por onde quer que elas passem. Que mudem a vida delas. Eu quero declarar pelo poder e pelo sangue de Jesus. Benção sobre a vida dessas mulheres. E desses homens que aqui também estão. Que possam Senhor. Por onde quer que eles passarem. Mudarem o ambiente e atmosfera. Cujo qual eles estão. Pai. Pai muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por esse congresso. Que seja a bênção na vida dessas mulheres. E que eu possa ainda ter resposta desse lugar. Pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro Senhor. Com a mesma unção que um dia eu fui curada. Eu declaro cura sobre a vida dessas mulheres. De dentro para fora. E até desses homens também. Que o passado não venha mais interferir. E que eles venham viver o novo de Deus. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.